Olá pessoal, o Slack Jeff aqui! Então hoje vamos falar do Ubuntu Satanic Edition, esse cara que foi lançado em 2007, né? Dizem que era pra ser um, como que eu vou dizer, um divisor de águas do seu irmão Ubuntu Christian Edition. E essa distribuição foi um pouco polêmica aí na época do lançamento, né? Que faz quase, faz né, 10 anos, 11 anos aí. Ela foi até, chegou a entrar pra Destruat, né, o que é uma grande bosta, porque a Emilinox, por exemplo, não conseguiu entrar naquela merda. E ela ficou mais ou menos uns 4 meses lá na Destruat e expulsaram ela de lá. Isso devido ao fato de influenciar as pessoas, né, a fazer o satanismo. Ai meu Deus do céu! Essa distribuição está encaixada nas piores distros... Nas piores distros do mundo e vamos conhecer um pouco ela hoje. É claro que eu não vou fazer o review, como você já sabe, porque eu não uso essas bosta, né, mano? E eu nem vou me encarregar de baixar pra mostrar pra vocês. Então vamos ver um pouquinho do Ubuntu Satanic Edition. Até que eu achei um pouco interessante essa questão do tema dele, né? Eu achei bem obscuro mesmo. O tema eu achei legal, gente. Mas uso Ubuntu, então já fodeu tudo. Então Ubuntu Satanic Edition, como você tá vendo aí na tela, essa linda distribuição... Não, o tema é legal, tem que concordar com o tema. O tema é bem bacana. Como a gente já sabe, como o próprio nome já diz, Ubuntu, né? Ela é uma distribuição baseada no Ubuntu. E reúne os melhores softwares livres e música metal grátis em um CD, ou seja, pirataria. Juntamente com a música de metal, existe um conjunto padrão de aplicativos pré-instalados, que você pode encontrar nas primeiras versões do desktop Ubuntu e Gnome. O Ubuntu Satanic Edition apresenta um tema escuro, achei bem legal esse tema, e conjunto de ícones escuros, sério, vai dizer que tem ícones escuros também. Tema de Plymouth com logotipo satânico, papéis de paredes escuros. Ah, como que era de se esperar também. A última versão do Ubuntu Satanic Edition foi a versão 666.10. E foi lançada em julho de 2011, mas a imagem ISO não existe mais para download. Então a última ISO que a gente consegue encontrar ainda para download é a versão 666.9, Microsoft Massacre. Ela foi baseada no Ubuntu 10.10, teve o lançamento em 6 de dezembro de 2010. Ou seja, a última versão 666.10, que foi lançada em 2011, a gente não encontra mais para download. Foi expulso. E cara, o site, né, a gente falou, é, as piores listas do mundo, como a Rebecca Black OS, ela não tinha um site. Esse projeto foi mais à frente, falou, não, vamos criar um site, porque a gente consegue mais gente para o lado negro da sombra. O que os caras fizeram é criar um site, Ubuntu Satanic.org. Então como eu consegui dar uma olhada no Artives, né, Artives Websites Backmachiner, que a gente vai ver lá um pouco do site dos caras. Cara, o que eu achei mais interessante no site é que tem no About lá, tem 666 comentários. Eu acho que eles travaram a partir dali. Vamos dar uma olhada lá no site? Então esse é o site do Ubuntu Satanic Edition, né. Pô, a gente já vê que tem uma caveira. Cara, eu achei louco, velho. Esse tema é bem satânico mesmo, mano. Eu achei legal pra caralho. E aqui tá no About, que você pode ver, né, ele tá explicando o que é o Ubuntu. Que é uma amostra, ele tá falando basicamente aqui, ó. Pode ser isso Ubuntu, né. Então eu vou ler um pouquinho pra vocês. Ubuntu e as campanhas... Ubuntu é bem estável, né, mas vamos falar um pouquinho de receita de sanduíche e presunto. Você bota aí o pão e o presunto, mas se você botar o que junto, ele dá um bauru. Aí você vai ter que botar na chapa e tomar cuidado pra não queimar. Então eu acho que vocês conseguiram entender bastante aí esse conceito do que é um Ubuntu, né, velho. Então aqui, ó, 666 comentários no About aqui. Os caras devem ter travado, né, impossível chegar a 666. Cara, o meu canal já teve 666 inscritos, cara, e ficou um mês nesse 666. Eu acho que a galera não queria se inscrever. É, novidades, né, como não tem nada de novidades. Mas, enfim, o site eu achei bacana, velho. Juntamente com o tema que eles usaram na distribuição. Eu achei bem bonito, velho. Tá lendo pra cacete isso aqui, né. Deus do livre amado. Vamos tirar esse negócio. Eu achei legal o tema, né, eu tenho que confessar. Se fosse um verde aqui, tudo que é site tem o fundo mais escuro, assim, com letras verdes e tal. O vermelho eu acho massa, velho. É, Lucifer Legion Review. Olha só, cara, olha os caras, velho. Os caras eram satanismo ao extremo, né, velho. Fiz até uma lojinha, né. Vamos ver o que tem na lojinha pra não dar uma olhada, velho. Vamos dar uma olhada na luzinha. Música, eu acho que eu vou baixar as músicas. Pirataria total. O último foi em 2013 aqui, ó. Último post que eles fizeram de novidades. Story não tô vendo. Então vai se fuder. Ah, tá. Eles atualizaram os wallpapers aí. Bem, bem merda mesmo. Pra finalizar esse vídeo das piores extras do mundo, a gente vai falar sobre o blog do Clayton. O Clayton, ele em 2011, ele fez um post no blog dele, no blogspot, e pegou e falou algumas coisas sobre a disso. Então, Clayton, o seu blog está sendo divulgado, né. E o nome é Eu Vi o Terror no Linux. Ele se chama Ubuntu Satanic Edit. Dá pra ver que o cara tinha medo mesmo da distribuição. Então é isso aí. Esse foi o blog do Clayton. Clayton, se você está em atividade ainda, é bem legal aí a sua visão aí sobre Ubuntu Satanic Edit. Uma coisa que eu achei legal foi a música de entrada, né. Quando você loga ali no seu sistema, ele toca uma música de metal. Vamos dar uma olhada aí nesse vídeo. Bizarro, né, velho? Vai dizer que não é interessante. Imagina você lá com a sua mamãe, né, tudo aqui olhando. E você, é, eu vou mostrar ali pra vocês. Pô, o satanismo, toca uma música de metal. Aí, pô, pega, né, velho? Aí você vai ser expulso de casa, meu filho. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo das piores extras do mundo, né. Quando tem vídeo novo, já fica as piores extras do mundo. Eu não sei, velho. Eu acho que mensalmente, anualmente, eu não sei. Mas tem muita disso no ruim pra gente falar aqui. Então, até o próximo vídeo e eu conto com vocês. Tchau. 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 Tchau.